Na VJ e no Pinheiro, a mina se acaba Gosta muito de sentar na vara Gosta muito de quicar na vara Gosta muito de quicar na vara E fala, e fala, e fala, e fala Gosta muito de quicar na vara E fala, e fala, arrasa, arrasa e filha Ela quer jogar na cara Arrasa, arrasa Ela quer jogar na cara Ela quer jogar na cara Na VJ e no Pinheiro, a mina se acaba Na VJ e no Pinheiro, a mina se acaba Gosta muito de sentar na vara Gosta muito de quicar na vara E fala, e fala, e fala Arrasa, arrasa e filha Ela quer jogar na cara Arrasa, arrasa Ela quer jogar na cara Ela quer jogar na cara